O Ema Natural de Adalgisa Neri Abro os olhos, não vi nada Fecho os olhos, já vi tudo O meu mundo é muito grande E tudo o que penso, acontece Aquela nuvem, lá em cima Eu estou lá, ela sou eu Ontem, com aquele calor, eu subi, me condensei E se o calor aumentar, choverá e cairei Abro os olhos, vejo um mar Fecho os olhos, e já sei Aquela alga boiando, à procura de uma pedra Eu estou lá, ela sou eu Cansei do fundo do mar, subi, me desamparei Quando a maré baixar, na areia secarei Mais tarde, em pó tomarei Abro os olhos, novamente, vejo a grande montanha Fecho os olhos, e comento Aquela pedra, dormindo, parada, dentro do tempo Recebendo sol e chuva, desmanchando-se ao vento Eu estou lá, ela sou eu Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá